Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a este curso. Neste curso você vai aprender somente mapeamento. Dara, mas eu vou aprender o que assim? Mapeamento do início ao final? Sim, você vai aprender todo o passo a passo de como encaixar cada ponto, como você segurar na linha, como você manusear ela, a força, a precisão, tudo isso você vai aprender neste curso. Não é só apenas você aprender um passo e sim o mapeamento completo. Então quero descomplicar, descomplicar mesmo, tirar do zero ao avançado, te ensinar do zero ao avançado a fazer um mapeamento completo, um mapeamento bonito, onde você vai aplicar e você vai aprender. Com essas aulas eu quero te ensinar tudo, tá? E o melhor, você ainda vai ganhar bônus. Quais bônus, Dara? Então a gente vai te dar uma aula completa de sobrancelhas ruiva, pele ruiva. Então você vai aprender todo o passo a passo de mapeamento, todo o passo a passo de aplicação de rena, misturinha e nesse curso também você vai ganhar de bônus uma pele para reconstrução, uma sobrancelha de reconstrução. Então lá eu vou te ensinar todo o passo a passo também de como trabalhar naquelas sobrancelhas que são difíceis, aquelas sobrancelhas que tem um efeito vírgula, que ela é bem falhada. Eu sei que essa é a sua dificuldade, por isso que eu tô te dando de bônus essa aula, tá bom? Lembrando, meus amores, que a sua evolução não para por aqui. Você pode se tornar a qualquer momento uma Expert Design Avançada 2.0. Então, meus amores, eu vou deixar um link aqui abaixo onde você pode estar se cadastrando, deixando seu e-mail, número de telefone e te deixar numa lista de espera, tá bom? Então, meus amores, o que eu peço para vocês? Desfruta dessas aulas, assiste tudo passo a passo, não pula nenhuma, tá, gente? Eu quero que você se torne uma Expert Design Avançada. Então vem comigo, vamos lá para as aulas? Tchau. Tchau.